Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a chefe Clara Guimarães, para quem está chegando agora aqui no meu canal, sejam todos muito bem-vindos! Galera, hoje eu estou aqui com o maior prazer trazendo para vocês uma receita muito inusitada. Sabe quando você junta aquelas duas coisas que você ama, de verdade? Pois é isso aqui que a gente fez nesse vídeo, galera. Nós juntamos a empada com a coxinha. É possível isso, galera? É, e é muito possível mesmo, viu? Porque nós fizemos aqui, o resultado foi maravilhoso, lindo, delicioso. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha aqui, gente, já tem uma aqui que já comeram a metade, não vou contar quem foi, tá? E se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, aproveita e já se inscreve aí. Se você já é inscrito, aproveita também e já comenta algum vídeo que você gostaria de ver de misturas assim no canal, coisas que você já ouviu falar e tem uma curiosidade, que a gente vai buscar e vai trazer para vocês aqui, tá bom, galera? Então, bora lá para o vídeo! Bom, pessoal, vamos começar pela massa aqui. A massa é uma massa de empada simples, tá? Mas no caso dessa aqui, é importante que a gente use somente a margarina de uso culinário, tá bom? Você evita de usar a banha de porco ou a gordura vegetal, porque elas acabam deixando a massa um pouco mais frágil, mais quebradiça e nesse caso aqui não pode ser assim, tá bom, pessoal? Tem que ser uma massa, aquela massa podre que desmancha na boca, mas que não quebre tanto na hora que a gente pega, tá bom? Então, pessoal, aqui eu tenho 200 gramas de margarina de uso culinário, da sua preferência, mas tem que ser margarina de uso culinário. Não serve margarina doméstica. Meia xícara de chá de leite, ou seja, 100 ml. E aqui eu tenho duas colherinhas de chá de açúcar com duas colherinhas de chá de sal, tá? Então tem sal e açúcar aqui. E aí, pessoal, agora nós vamos fazer assim. A gente vai colocar a mão aqui na massa, tá? E vamos agregando a farinha aos poucos com a ponta dos dedos. Então, toda vez que vocês forem fazer massa podre, gente, massa de empada ou de torta, essas massas que pegam muita gordura, você nunca deve colocar a mão inteira, só a pontinha dos dedos pra não passar muito calor pra massa, tá? Então, ó, você vem, começa a quebrar aqui essa margarina. Eu tirei, tem uns 10 minutos da geladeira. Então, ela ainda está gelada, mas não aquele gelado duro demais que você não consegue nem quebrar, tá? Então, você tira uns 10 minutos antes da geladeira e aí você já vai começar a agregar a farinha. A farinha, gente, é até soltar das mãos, tá? Essa receita, ela pega em média, em média, tá? 400 gramas de farinha. Tudo depende aí muito da margarina que você está trabalhando, tá? Colocar o paninho aqui pra não fazer tanto barulho, tá bom? Então, ó, você vem acrescentando a farinha. E veja que eu tô aqui incorporando a farinha só com a pontinha dos dedos, não tô colocando minha mão inteira aqui. Então, vai chegar um momento aqui que eu vou sentir que eu já posso tirar a massa daqui e mexer ela ali na bancada, tá bom? Então, pessoal, olha só. Vai chegar uma hora que essa massa começa a desprender da sua tigela, tá vendo? Então, já é a hora de você trazer ela aqui pra bancada. E terminar de colocar a farinha aqui, tá bom? Então, falta pouca farinha agora. Então, como eu falei, você tem que ter à sua disposição 400 gramas de farinha, mas dificilmente você vai usar 400 gramas, tá bom? Ó, veja que a massa ainda tá grudando muito, tá muito grudando na minha mão. Então, ela vai pedindo mais farinha, tá? Então, ó, não é pra sovar a massa, é pra incorporar a farinha na massa, ó. Nada de fazer aquele movimento de sovar pão, viu? Massa podre não pode desenvolver glúten. Então, pode observar que agora a massa já tá começando a soltar da minha mão. Pronto. Pessoal, olha só. A massa aqui, ó, ela já deu ponto, ó. Então, observem que ela não gruda nem na bancada e nem na minha mão, ó. Ó. A massa tá prontinha aqui. Porém, quando eu toco nela, eu sinto muita umidade na massa ainda, tá? Então, tomem cuidado pra não passar do ponto da farinha. Porque se você continuar colocando farinha, a partir desse momento aqui que ela já soltou da mão, vai chegar, na hora que você for abrir, ela vai ficar esticando, ela vai perder aquele aspecto de massa que desmancha na boca, vai ficar uma massa dura, pesada, tá bom? E vai ficar rachando também. Na hora que você for modelar, você não vai conseguir modelar, porque ela vai ficar rachando muito, vai dar um monte de problemas. Então, a massa aqui tá prontíssima, tá? Eu não vou colocar mais nadinha de farinha aqui. Então, agora eu vou colocar dentro de um saquinho e essa massa vai ficar na geladeira descansando por pelo menos uma hora, tá? O ideal é que fique duas, três horas. Quanto mais ficar, melhor é pra você trabalhar depois. Então, você pode também fazer essa massa de véspera, tá bom? Mas uma hora você já consegue trabalhar bem ela, tá bom? Achata ela bem assim, ó, pra ela gelar bem, põe num saquinho e coloca lá na geladeira, então, por pelo menos, no mínimo, uma hora, tá? Bom, pessoal, então a minha massa já tá, olha, bem firminha, porque ela ficou lá uma hora na geladeira, tá bom? Então, agora nós vamos abrir e começar a montagem. Aqui vocês vão ver que não é difícil, é bem facinho. Então, olha, eu vou usar um pouquinho de farinha de trigo pra abrir aqui, mas é pouquinha, tá? Não precisa muita, porque a massa já tá, ó, bem firminha mesmo. Então, ela vai tá ótima pra trabalhar agora, tá bom? Um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo. Então, vocês vão ver que a massa vai abrir com muita facilidade agora. Porque ela descansou, né? Firmou a margarina aqui. Nós vamos abrir a massa numa espessura, assim, de uns 3 milímetros, tá? Não pode ser muito fininha, não, tá bom? Pronto. Pronto, então a massa tá aberta aqui, gente. O melhor jeito de fazer essa coxinha com empadinha é assim com o cortador, tá? Aliás, quando eu faço empada também eu faço dessa forma. Bom, pessoal, então eu usei esse cortador aqui que é de 10 centímetros e agora eu vou usar, gente, uma forminha, uma só, tá? Dessas forminhas descartáveis de empada, olha, do tamanho pequeno, tá bom? Se você quiser medir com uma forminha que você tenha na sua casa, a boca dela é 6,5 e o fundo é 4, tá bom? Então ela vai servir, na verdade, mais de apoio pra gente poder montar aqui a nossa encoxadinha. Bom, então daí, pessoal, depois que fez isso aqui, nós vamos colocar primeiro, isso aqui, gente, é uma batata que eu amassei e coloquei sal e margarina, não é purê, porque não tem leite, tá? Eu só amassei a batata, ao todo aqui eu tenho meio quilo de batata. Por quê? Porque a encoxadinha, ela não é simplesmente uma empadinha no formato de coxinha, ela tem que ter as características também da coxinha, né? Então a massa da empada, mas a gente vai pôr a batata que já lembra a massa da coxinha, né? O recheio não é um recheio de empada, porque o recheio de empada, gente, ele é um recheio cremoso, né? E no caso aqui, a cremosidade a gente tá dando com a batata, olha que diferente, né? Então coloquei, ó, um fundinho de batata, então a pessoa vai comer, ela vai sentir já essa batata que lembra o sabor da coxinha. Depois eu vou colocar um pouco de requeijão, olha se vai ficar ruim isso, gente. Isso aqui é requeijão, aquele tipo catupiry, né? E o frango que vai entrar aqui, ele já não é nem o frango da coxinha, porque o frango da coxinha é um pouco mais enxuto, e nem o da empadinha, porque dá uma empadinha misturado num creme, né, gente? Eu fiz o frango, ó, igual da coxinha, só que eu deixei mais molhadinho. Então, pessoal, quando você for refogar o seu frango, você vai deixar ele com um pouco mais de caldo, entendeu? Ó, você vai colocar aqui, já dá aquela apertadinha, assim, não muito, tá, gente? Só um pouquinho. Então, a pessoa vai encontrar a batata, vai encontrar o requeijão e vai encontrar o frango, gente. Olha se dá pra ser ruim isso. Ó, certo? Depois que você fez isso, então você vai fechar, ó, já pode até tirar daqui, se quiser. E aí você vai fechar como fecha uma coxinha, tá bom? Ó, eu fecho a coxinha assim, ó. Aperta, então, como a massa descansou, vai tá bem fácil de fazer isso, ó. Pronto, ó, deu o formato já de coxinha aqui, ó. Então, na verdade, essa forminha aqui, ela é só pra dar apoio, tá? Não vai ser assado nela. Olha aqui, gente, uma coxinha, olha que bonitinha. Então, nós vamos arrumar tudo em uma assadeira, então eu vou terminar todas aqui e volto já já, beleza? Bom, pessoal, então já terminei aqui, deu 16 unidades, tá, de coxinha. Agora, nós vamos dar uma pincelada, gente. Aqui eu tenho uma gema diluída com duas colheres de sopa de leite. Então, você vai dar uma pincelada mais nessa parte de cima aqui, ó, da coxinha, tá vendo? Ó, não precisa passar embaixo, não. Porque é só pra dar mais cara de coxinha mesmo. Fez isso aqui, você vem aqui, ó. Como eu falei, só na parte de cima e embaixo pode deixar. Aqui eu tenho uma assadeira que ela tá forrada com papel manteiga que foi untado, tá bom? E aí, coloca aqui e depois leva pro forno pra assar. O forno tem que estar pré-aquecido em, no máximo que você tivesse. Se o seu forno for 300, é 300 graus, tá bom? O meu aqui é 300, eu já pré-aqueci ele no máximo. Se for forno elétrico, vai ligar só a parte de baixo, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui em todas e já vou levar lá pro forno, tá bom, pessoal? Bom, galera, então estamos de volta aqui com as nossas encoxadinhas prontinhas. Esse nome ficou engraçado, né, gente? Galera, duas observações, tá? Teve umas que eu fiz sem colocar a farinha panko, porque isso aqui é farinha panko que eu coloquei pra ficar com muita cara de coxinha, tá? Tá vendo, ó? É, ficou bonita também, ficou com cara mais gimpada, né? Porém, o que que aconteceu? Essas aqui que estavam com a farinha panko, pra dar uma dourada a mais, eu tive que ligar o grill do meu forno. Então, se o seu forno for um forno convencional, eu aconselho que você faça sem a farinha panko, porque ela não doura, sabe? Se você não ligar o grill, ela não doura, não. Ou então você usa a farinha de rosca normal, sabe? A farinha de rosca normal, aquela que já é meia douradinha. Aí, tranquilo, tá? Mas agora vamos ver como é que ficou aqui o resultado, né, gente, de dentro, tá? Eu vou comer de garfo, pessoal, porque tá muito quente ainda, viu? Acabou de sair do forno, mas olha aqui, galera, ó. Tá vendo? Tá lá a batata, tá o requeijão, tá o frango. Tem como ficar ruim uma coisa dessa, galera? Não tem, de jeito nenhum. Empada já é uma delícia. Misturada com coxinha, não dá pra ser ruim, né? Hum! Nossa senhora! Gente, é uma mistura de sabores, de lembranças da coxinha e da empadinha. É uma mistura boa demais, tudo junto e misturado. Olha, gente, é fantástico, é espetacular. Vocês vão adorar, faça, gente. Realmente, o sabor nem é de empada e nem de coxinha. É isso mesmo, é uma mistura dos dois. E ficou top, ficou perfeito, ficou maravilhoso. Não façam aí que vocês vão amar. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Galera, deixa muito like aí pra mim. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Pra ajudar aí o nosso canal, né, pessoal? Então, eu espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!